Nagata vai fazer uma massa, uma massa, hein Nagata? Tudo bom? Tudo ótimo, você arrasa em tudo que você faz, mas a massa... Obrigado. É especial, né? O pessoal também fala? Fala, o pessoal gosta muito, né, desses pães que eu faço. São pães práticos, rápidos, né? Seja pra família, seja pra comercializar, olha que beleza. Esse foi assado no forno convencional? Isso, no forno convencional. Você sabe, Regina, que nossos telespectadores, vários, 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 principalmente na pandemia mesmo, muita gente ganhou dinheiro com massa, com as massas que eu fazia aqui, viu? E vai continuar. Isso aí. Vou dar então os ingredientes. É pão de torresmo, pode substituir? A gente vai perguntar daqui a pouquinho. Sim, sim. Você vai precisar de um quilo de toicinho frito, duas colheres de sopa de banha, é banha mesmo, um ovo, uma cebola média, 30 gramas de fermento fresco, uma xícara de chá de sal, é isso mesmo? Uma xícara de chá? Isso mesmo. É uma xícara, não é uma colher? Isso mesmo. Uma xícara de chá de sal. Não, não, não. É do sal. Uma xícara de chá de açúcar. Isso, tá certinho. Uma xícara de sopa rasa de sal. Uma colher de sopa. Uma xícara de chá de açúcar, uma colher de sopa rasa de sal. Isso mesmo. Bora, 400 ml de água, salsa, cebolinha a gosto, farinha de trigo pra dar liga. Vou ler tudo de novo. Um quilo de toicinho frito, confere. Isso mesmo. Duas colheres de sopa de banha. Confere. Um ovo. Um ovo. Uma cebola média. Uma cebola média. 30 gramas de fermento fresco. Isso mesmo. Uma xícara de chá de açúcar. Confirmo. Uma colher de sopa rasa de sal. Positivo. 400 ml de água. Isso aí. Salsa, cebolinha a gosto, farinha de trigo pra dar liga. Isso aí. Não vai errar, viu, amiga? Vai fazer certo. Não vai fazer errado. Vou lá conversar com a dona Verena na volta. Ok. Vamos. Sandrinha hoje tá fazendo outra coisa. Tem as dicas de Sandrinha, tem as coisas dela. Então hoje a gente vai ter que encarar aqui sem Sandrinha. Bora lá. Ela falou, mas eu já deixei tudo bonitinho. Foi, ela deixou tudo arrumadinho aqui antes de... Uma graça. Sandrinha, até amanhã. Bora lá. Vamos lá. Antes de mais nada, pode trocar o torresmo? Pode. Pode trocar. Pode fazer de calabresa. Pode fazer daquela linguiça toscana também, né? Frita ela antes. Coloca uma cebola, cebolinha. Delícia. E você também pode montar. Aliás, essa massa, você pode fazer várias coisas com ela, tá? É só um pouco os ingredientes. Você vê que essa massa vai fermento, ovo, açúcar e sal. Só. Só. Entendeu? E aí você pode fazer várias coisas. Pode fazer até esfirra. Fica ótimo. Ah, que gostoso. Uma esfirrinha. Isso mesmo. Bora lá? Bora. Bom, o torresmo tá aqui, tá pronto. Tá? Pessoal em casa, você viu que na receita tem banha, né? Você já vai comprar o toicinho, né? Aham. Você vai fritar o toicinho. Já usa. Aí já usa. Aí você separa a banha, né? E deixa... Essa você tirou do toicinho. Foi desse toicinho aqui. Tá. Tá aqui. Vou deixar aqui que a gente vai usar isso aqui praticamente quase por último. Tá bom. Tá bom? Tá bom. Bom, eu gosto de dar uma triturada. Porque tá muito grandão, né? Isso. Na verdade, o que eu vou fazer? Eu vou triturar aqui metade, tá? Eu quero que ele fique tipo uma paçoquinha, tá? Pra pegar sabor no pão. E a outra metade eu vou picar com a faca. É uma joia. Pra ter pedaços, né? Porque esse pão de torresmo, ele é diferente, gente. É aquele pão torresmo, se você só tem torresmo por fora. Ele é todo. É. Lá dentro da massa tem torresmo. Dá pra ver. É. 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 Isso aí por quê? Por quê? Porque isso que na hora que estiver assando o pão vai derreter nessa massa e vai dar sabor do torresmo. Porque o torresmo ele saturou, né? Ele fritou, né? Então esse sabor aqui tem que pegar legal. A massa toda vai ficar com gosto do torresmo. Isso, aí você come o pão inteiro mesmo com vontade. Opa! Sabia. Vai usar isso aqui ainda ou não? Não, não. Bom, aqui já era. Pode deixar que eu tire. Deixa eu só encaixar aqui. Opa! É? Não pode quebrar nada, né, gata? Dá ideia. Dá ideia pra ela. Bom. Olha o negócio. O torresmo aqui, ó. A gente vai picar ele um pouco aqui porque a gente quer uns pedaços, né, maiores. Tá? E esse daqui é o torcinho mesmo, tá, gente? Não é... Dá pra ver. Não é aquele... Aquela... A barriga, a panceta, não, tá? É aquele mais baratinho. Eu ia falar. Tem o preço melhor ainda. Isso, é o baratinho. E o bom que você compra é que você tira a banha, né? Picar mais um pouquinho aqui. Aí vai ser o suficiente pra gente montar nosso pão. Nossa, olha ali esse torresmo. Você viu que tá crocante? Olha esse aqui. Bora comer torresmo. Torresmo é bom demais, né? No sítio, minha tia sempre fazia quando matava o porco. Ah, sim. Ah, no sítio, quando vai matar o porco, você já deixa lá no jeito, lá, né? No mesmo dia já faz já o torresmo. Bom, aqui a gente deixou pedaço. Vamos agora, cebola. Então você misturou tudo, a farinha que você acabou de triturar e os pedaços, tá? E assim, é um pão de torresmo temperado. Vamos pôr cebola. E essa cebola vai dar um gosto sensacional. E o cheiro também, na hora que estiver assando. E a cebola aqui. Essa você deixou aqui de propósito. Tá de propósito. Vamos lá. Ó, cebolinha e salsinha. Tá? Fica aqui. E quase o maço aí, hein, na gata? Quase o maço. Ele é bem temperadinho. Fica mais um pouquinho aqui. Cheirinho gostoso, né? Que subiu da salsinha. Ó lá. Colocar aqui. Bom. Isso aqui a gente não vai usar mais. Esse. E esse também não. Dê melô. Dê melô. Por favor, senhor. Obrigado. Nada. Bom. Você viu que eu já piquei tudo aqui. Salsinha, cebolinha, cebola. Tá? Vou jogar mais um pouquinho de sal. Tá? E misturar. Não dá pra chamar de recheio, porque vai envolver toda a massa, né? Isso, vai envolver toda a massa. Se for com linguiça fresca, faz igual? Pode fazer igual. Pois é, a linguiça não. Você vai passar primeiro o processo, né? Tira aquela película, refoga ela. Então ela não vai fresca, ela já vai depois de fritinha, tá? Não, depois, isso mesmo. Porque ela solta muita água, né? Entendeu? Vai batumar toda a massa. Agora, nós vamos partir pra massa. Tá? Deixa eu tirar uma luva aqui. Se você quiser me dar, eu levo pra lá, né, Gata? Pera aí. Vou tirar a briga aqui da luva. Tem três aí? Olha, eu brigo com essa luva há dez anos. E pelo visto vai continuar. Aqui tem uma? Tem uma. Ah, não? Aqui, ó. Aê! Ei, senhor. Aê. Essa fica, né? E essa aqui eu tiro também. Agora fica livre uma. Bom, deixa eu pegar aqui a nossa companheira de massa. Esse bol. Vamos lá. Fermento. Vai colocar aqui. Vou fazer só um pouco, só pra gente simular aqui, né? Tá bom. Mas com as quantidades que a gente leu, faz um pãozão desse tamanho. É, um pão desse daí. É uma receita, né? Ó. Um ovo. Açúcar. Vou colocar aqui sal. Sal, na verdade, é só pra realçar o sabor da massa, tá? Colocou todos os ingredientes aqui, ó. Mexeu. Mexeu. Dissolve esse fermento aqui. Ó, tá começando a virar um cremezinho. Aham. Já coloca a água. Aê. Bom. E é o suficiente. Já vamos, tá deixando aqui. Bom. E agora a farinha. Quer que eu vá colocando? Ó, se quiser me ajudar, eu vou primeiro colocar uma quantidade. Tá. Boa. É pra gente só misturar o fermento aqui com as misturas aqui. Tá bom. Tá. Você viu, é uma massa muito prática. Essa massa tem que descansar. Ela descansa 25 minutos, meia hora, ela já tá no jeito já, pra trabalhar. Bom, o tempo tá meio frio. Talvez um pouco mais. Então, naquela quantidade de... Uma dica que eu dou pro pessoal em casa. Aquela quantidade que tá na receita, coloca metade fria e metade morna. Né? Porque o tempo tá bem gelado. Ela, com meia hora já de descanso, já começa a trabalhar com a massa. Tá. Vou colocar mais um pouco aqui. E aqui já... Começa a ganhar forma de massa. Aí é. Fuê mesmo é só mesmo pra misturar... Só o começo. É só o começo, tá, gente? Deixa eu pôr aqui. Opa. Quando começar a entortar o fuê, você sabe que é hora de pôr a mão. Agora aqui é mão. Se bem que dá pra fazer com a mão desde o começo, né, Nagata? Isso, dá pra fazer. Dependendo da quantidade, né? Tá. Vamos lá. Pontos da massa é já soltando do fundo, tá? Sim. Aqui, deixa eu só deixar aqui um pouquinho, que eu vou jogar um pouquinho aqui em cima agora, tá? Só pra misturar essa massa aqui. Quer que eu leve pra lá? É que a gente vai pôr essa outra massa aqui dentro. Bom, aqui, sova um pouquinho, um pouquinho de farinha na mão, né? Se quiser fazer esfirra, sovou, já pode moldar as esfirras. Isso mesmo, tá? Porque a esfirra, ela não é muito legal crescer tanto, né? Entendeu? Senão ela fica muito maçuda. Não há recheio que dê graça, né? Isso mesmo. Eita, parece que deu ponto já. Já deu ponto já. Aqui agora já. Tá vendo, ó? Ó, limpou. Tá no jeito já, tá? Bom, acho que eu vou ter que pedir o pau de macarrão, que não tá aqui. Pau de macarrão. Pau de macarrão. Ô, Gabriel. Gabriel, pau de macarrão, por favor. Bom, aqui, ó, quem for fazer esfirra, pizza, tá? Aquele joelho, sabe como chama aquele... O pessoal fala joelho, né? Que é aquele enroladinho. Ele parece um bauruzinho. Ah, chama joelho? É joelho que chama. O enroladinho. Isso mesmo. Não precisa deixar crescer. Já, por exemplo, vai fazer o joelho, já enrola, recheio e tá. Aqui você já vai tirando, por exemplo, a esfirra, ó. Aqui você já vai... Obrigada, Dilson. ...enrolando as bolinhas, né? Já vai enrolando essas bolinhas assim, ó, e vai abrindo o círculo. Tá. Pra você abrir as esfirras. Perfeito. Bom... Mas é pão de torresmo. É pão de torresmo. Agora aqui, aqui a gente vamos tirar. Porque ali tem uma massa pronta. O que que é? Que eu tire tudo? Aqui. Então aqui cobre bonitinho. Vixe! Isso. Cobre bonitinho e vai... Cobre bonitinho. Tá? E deixa meia hora descansando. Vai uma coisinha aqui. Vamos lá. Aqui, meu bem. Você vai dar conta de levar tudo? Bom, agora eu vou tirar mais uma luva aqui. Deixar ela aqui. Olha como cresceu. Quer ver, ó? Olha como cresceu. Ai, que coisa linda essa massa. Cresce. Bom, agora aqui a gente vai cortar. E vamos abrir duas massas. Tá? Pra ficar bonitão assim. Isso mesmo. Nós vamos fazer uma trança aqui. Ah, tá. Nossa, veio uma moça aqui, eu acho que na segunda-feira. Ela fez um pão, aí ela faz umas franjas, depois a franja... Não, aparece um... Mas você sabe que massa é... Você consegue fazer tanta coisa com massa, gente. E dá um acabamento tão diferente, tão bonito. É, é muito abençoado. Farinha é tudo. Ó. Vamos abrir aqui. Tá. Deixa eu virar do contrário. Vai ficar meio curtinho, porque a bancada aqui não dá pra gente abrir. Ah, se não, poderia ser mais comprida. Poderia ser mais comprida. Tá bom. Vamos ver. Aqui. Na gata. Ah, sim. Não foi até hoje que não seja agora. Já foi uma vez. Bom, gente, a banha é agora, tá? Ah, bem que você falou que era quase no final. Você vem aqui, ó. E você passa essa banha aqui, ó. Hidrata a massa. Isso mesmo. Então, essa banha também, ela vai dar um efeito legal também aqui. Tipo meio um folhado, sabe? Na massa. Ixi, mas e se a pessoa então não tá usando o torresmo e não tiver a banha? Substituindo por alguma coisa ou não? Não, não. Aí a modalidade é diferente. Você vai utilizar a massa pra fazer outras modalidades. Por exemplo, o pão de linguiça. Agora, o pãozinho de torresmo, não. Tá. Você vai usar a banha. Perfeito. Tá bom? Bom, bom. Olha lá, aquele preparado do começo. Você vem aqui. Vamos espalhar aqui. Nossa, isso numa entradinha de churrasco, hein? Demais. Fica ótimo. Não é? Deu até água na boca. Dá aquela... Entradinha pra ser delicada, né? É, é. É assim, né? Uma coisa bem... Suculenta. Suculenta. Ó. Aqui agora, a gente vem... Faz isso, gente. Envelopa tudo. Envelopa tudo, tá? Tá. Um pouquinho de farinha aqui pra mim. Isso, Regina. Acho que eu não sabia. Sorte. Acho que eu não sabia. É? Ó. Aqui a gente vai... Novamente fazer isso. E mais um pouquinho de farinha. Eita. Isso aí. Aquele negócio tá querendo ir pra trás. Bom. A gente colocou. De novo. Bom, vamos... Sela direitinho aí, hein? Sela direitinho, ó. Abre aqui. E ao mesmo tempo que você tá abrindo aqui, gente, o pau de macarrão, faz tipo uma cavinha aqui, ó. No meio, tá? E se abrir assim, tudo bem? Tá. Aí nós vamos pegar agora aqui. Não tem problema. Tem mais recheio. Tem mais recheio. E vamos colocar mais um pouquinho de recheio aqui. Jesus! Vai tudo. Vai tudo. Deixa eu levar. Esse não tem mais serventia, né? É, não. Aqui agora a gente não vai usar mais nada. Tá bom. Bom, agora aqui a gente fecha agora. Fechou. Dá uma apertadinha. Eu tô acompanhando, viu? Tá? De leve. Vamos lá. Bom. Bom. Virar aqui ao contrário. Ah, você vai trançar já ele todo recheadão. Todo recheadão. Tá vendo? Fechou aqui. Abra mais um. E aqui, gente. Só modelar. Isso daqui vai dar esse bonito aqui. É isso mesmo. Tá. Esse destaque que dá. Deixa eu pegar uma forma aqui. Descansa de novo. Não, não. Ah, direto no formato. É, aqui agora. Coloquei numa forma. Você vem. A banha. A banha. Vou passar uma água na mão. Tá. Tá. Essa banha que a gente tá passando aqui, gente, vai dar aquela crocância nessa casca em cima do pão. E a cor também, né? E a cor também, tá? Bom. E é isso aqui. Forno 180 graus. Tá. Deixa aquecer primeiro. Deixa atingir 180 graus. Depois põe. E forno. Meia hora. Quando ele terá 25 minutos, gente, a água e dá uma olhada. Se tiver bem douradinho, já pode tirar que tá pronto. Se ver que tá clarinho, deixa mais 5 minutinhos. Forno que esquenta em cima e embaixo. Deixa esquentando em cima e embaixo ou só embaixo? Não. Primeiro começa embaixo, tá? Aumenta lá pra 200 graus, porque só tá usando uma resistência. Só embaixo. Isso. Deixa lá. Na hora que ele já crescer e começar a dourar em cima, liga a parte de cima. Só pra dourar. É difícil usar com esse forno. Eu não tava acostumado? É. Esses fornos tem que ter a... A manha. A manha. Vai tirar um pronto? Vou tirar um pronto agora. Esse aqui tá frio, tá gostoso também. Tá, esse tá frio. Mas ele frio... Também é gostoso. É gostoso também. Você quer limpar aí? Eu vou limpar aqui. Limpa aí. Então eu vou conversar com a... Porque eu te conheço, você quer tudo arrumadinho. Bora tirar do forno. Vamos tirar uma do forno. Vamos tirar. Nossa. Parece de padaria, Nagata. Parece de padaria. Profissional. Profissional. Vou desenformar aqui. Nossa, e o cheiro. Agora o cheiro torresmo gritou. Ó. Crocantezinho. Super. Sabe como que eu tô imaginando a massa? Bem hidratada e abrindo assim, ó. Isso mesmo. Ela meio desfia. Exato. Saem lascas. Isso. Ah, é assim mesmo que eu imaginei. Olha. Nossa, Nagata. E o... Ó, tá vendo? Ela meio desfiada, ó. Tá vendo? Tô. Super. Bora pra mesa? Bora lá. Como que você quer fazer? Você quer colocar um pedaço em cada prato? Você quer colocar um prato assim, cada um pega um pedaço? Ah, não. Eu vou montar aqui no prato. Vai montar? Vamos lá. Deixa eu cortar rapidinho. Corta. Pode fazer fila, gente. Igual a escola. Ah, é por aqui? É massa. Ah, eu tenho... Oi, professora Helena. Eu tô de professora Helena. Ah, vou fazer fila de escola. Tô aqui, ó. Cadê o prato? Fila de escola. Tem que esperar com o prato. Na fila, é. Ah, tem que buscar. Pratinho, gente. Olha o pedacinho. O primeiro pedacinho do Nagata. Olha isso. Vou servir primeiro as mulheres. Obrigada. Olha aqui. Boa. Esse eu pus à mão. Posso pegar esse? Pode, pode. Olha aqui. Olha a lasca que sai. Olha lá, meio folhado, tá vendo? Foi a primeira ona. Serlina, trago notícias da sala Viper. Alguém lá disse assim... Guarda um pedaço pra mim, hein? Eita. Eu não sou nem louca de não guardar. Não, pedaço não. A gente vai guardar aquela rosca inteira. Isso. Aquela ali que tem dono. Aquela ali. Essa aqui é para o Alexandre. Guarda um pedaço pra mim, hein? Inclusive, se quiser com o verdinho, vai também. Peguei uma prata aqui. Olha o topo na gata. Pera aí, na gata. Ai, perdão, Sérgio. Sentei, nem levei, né? Aê. Vamos lá. Esse tanto, deixa aí mesmo? Deixar aqui. Vamos lá. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Tá quentinho, gente. Eu já peguei uma lasquinha. Ai, que gostoso. Já peguei uma lasquinha. Nossa, tá do jeito que a gente gosta. Ó, aqui... Torresmo, né? Ó, essa parte de cima, olha como fica. Parece que tem queijo, mas não tem. Crocantinho. Crocantizinho. Nossa, uma gata. Que fica até imperadinho, né? Olha lá, parece uma massinha folhada. Exato. Parece mesmo, ó. Aqui, ó. Nossa, que delícia. Regada do céu. Meu Deus do céu. Bom. Ó, o Titinho não tá nem falando. Concentra, Tiago, concentra. Pelo começo... Você cozinha muito mal. Ó, é horrível. No começo a gente estranha, viu? Não faça em casa. No começo a gente estranha muito. No começo a gente estranha muito depois. Ó, olha aqui a massa. Nossa. Pode comer, não precisa comer com a mão. É que é pão, a gente já foi com a mão, né? É. Comi com a mão. A massa do nagata. Meu Deus, a banha fez a diferença aqui, viu? Te garanto. Extremamente saboroso. E quando é muito saboroso, mas muito saboroso, o que a gente faz? Mais um pedaço. Mais um pedaço. Hum. Uhul. Viva o chefe Regata. Viva. Nossa, que delícia. Essa massa, na gata. Essa massa. Nossa. Demais. Não sei se tem lá no Porcão Beer Moca, a gente vai perguntar pra ele já, mas você precisa conhecer Porcão Beer Moca, é um point na moca. Telefone de lá, o 2607-4504. 2607-4504. O Instagram do Nagata é Marcelo Y Nagata. Isso mesmo. E você sabe que esse final de semana agora o Porcão Beer completou um ano. Já? Um ano de vida. Parabéns. Um ano de vida. E pessoal, atendendo pedidos de clientes e amigos do Porcão Beer, sexta-feira agora, nós voltamos nosso rodízio de comida brasileira. Oba! Tá? Rodízio de comida brasileira comemorando o aniversário de um ano do Porcão Beer. O cardápio inteiro do Porcão Beer estará no rodízio. A partir de sexta-feira já começa a partir do almoço. Muito bem. Um ano de semana e bom. Esse tá no rodízio? Esse tem no Porcão? Então, lá no Porcão Beer a gente tem um pãozinho de alho caseiro. Tem o quê? O pãozinho de alho caseiro. O pãozinho. Tem o pãozinho. O pãozinho de alho caseiro. Tem o pãozinho. Pãozinho. Inclusive, esse pãozinho de alho, gente, tá no rodízio. Já chega lá, sentou na mesa. Chega no pãozinho. Parque da Moca também, telefone 35425000. E segue a gente no Insta, que é cantinadirene, é arroba cantinadirene e arroba porcãobeer. É o porquinho feliz lá. Tem o fake e cuidado. E a esfirra? E a esfirra, né? Bela Esfirra na Lins de Vasconcelas, gente. É muito fácil. Pode entrar tanto no Insta, ou no Facebook, ou no Google. Bela Esfirra é a única. Você vai achar lá na Lins de Vasconcelas. Esse pão é um absurdo. Nossa, a Titi não veio pra brincadeira, não. E você sabe o que eu tava lembrando agora? Onde eu conheci a Regina? Conheci a Regina lá na cantina do Nagato. Foi lá. Foi no aniversário da Adriana Ribeiro. Adriana e a rapaziada. É, ué, que legal. A gente tava lá de fora e eu tô com uma meta viajando aqui. Olha só. Foi lá na cantina de Irene. A gente só se conhecia nas redes sociais da TV. Exatamente. A gente não se conhecia pessoalmente. Mas você sabe que lá na cantina de Irene as pessoas se conhecem mesmo. A cantina de Irene, Moca, gente, é muito bem frequentada. Então, a gente... Ah, já vista. Você vê, né? Boa, boa. Você vê, né? Muito bem frequentada. Muito bem frequentada, né? Então, às vezes a gente não divulga, né? Às vezes passa alguns artistas lá, né? Ai, gente, esse pão. Que nem a tia fala do Canal 5, né? É. Mas a gente não divulga, gente. Cantina de Irene é de todos nós. Isso mesmo. De todos nós. Todo mundo é artista na cantina de Irene. Todo mundo é artista lá. Isso. Ó, vou conversar com o Silvio. Tô falando sério. Guarda aquela roscona pro Frota. Não, tem... Aquela lá. Ficou verdinho e tudo. Merece. O Frota não veio pra brincadeira. Quem fez o Revista hoje? O Heitor. Ah, pediu pra você dar a rosquinha pro Frota. Agora não vai dar. Não, eu vou guardar a rosquinha pro Frota. O guardião da rosquinha pro Frota. Aquela grandona. Ele segue com nós pra entrevista, eu acho. Aquela lá, né? Aquela rosquinha. Para, Heitor. Você vai ficar pra entrevista? Vou. Ah, então toma. Tá difícil sair da mesa com a companhia, obviamente, com o Ponto. Até daqui a pouco. Nagata, muito obrigada, viu? Obrigada a você. Parabéns. Parabéns. Parabéns.